Olá guerreiras! Oi meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, lembra dessa calcinha conforto? Pois bem, hoje eu vim ensinar vocês a fazer ela na doméstica, olha que chique, com elástico primavera, o elástico de bico aí, o que você tiver, tá bom? Aí eu vou dar uma dica pra você que quer fazer ele, que ele já é programado pra viés méxico, então eu vou ensinar você como você fazer ele pra fazer ele na doméstica, com elástico primavera, serrinha. Ó, o que você vai fazer? Você vai acrescentar, você vai acrescentar a largura do seu elástico, porque você vai precisar rebater. Então você posiciona aí o seu molde, do jeito que tem que ser, né? Faz aqui embaixo, aí você vai pegar, né? O seu elásticozinho aí, ó, e vai contornar todo o espaço onde você vai passar ele. Tanto nas cavas, aqui não precisa, na nossa lateral não precisa, a gente vai precisar dele na cintura, né? Que a gente vai ter que passar ele aqui na cintura, então, onde você for passar ele, você vai acrescentar a largura do seu viés. Ô Lu, não é só acrescentar um centímetro ou meio centímetro? Não, porque esse elástico aqui, ele tem mais de um centímetro, então se você acrescentar só um centímetro, a sua calcinha vai ficar mais baixa e a sua cava vai ficar mais estreita. Então, eu não vou filmar cortando, só mesmo pra dar essa dica aqui pra vocês. Aqui, tá vendo? Nossa frente já com acréscimo, nossas costas e o nosso fundilho fica grande, mas na hora que a gente colocar o viés, ele vai ficar do tamanho que deve ser. É o mesmo processo, direito com direito, direito com avesso. Você vai juntar aí as três partes, se ficar um maior que o outro, divide um lado pra cada, metade pra cada lado. Costura do lado, costura do lado, costura do lado de algodão, pra não dar diferença. Aqui depois a gente vai refilar, é porque eu cortei rápido ali pra adiantar o vídeo, direito com direito. Aqui você vai dividir o seu meio, certinho aí e vai costurar e agora você vai fazer o mesmo processo. Aí você vai fazer, é o mesmo processo de toda a calcinha. Vamos refilar as sobras. Ah, calma, mulher. É porque já tá de noite. Já tá de noite, hoje é dia de beijo, hoje eu mando beijo pra outro estado. Todo dia um estado é diferente. Oi. Pronto, refilou. Vamos fechar as laterais. Né, eu já... No viés México a gente passa com ela aberta. No viés Primavera, eu acho melhor passar fechada. Tem gente que passa aberta, depois fecha, aí fica a critério de cada um. Eu gosto de fazer fechada. Eu não sou muito de fazer não, mas... Às vezes a gente não encontra um viés México no tom do tecido, só encontra o Primavera. Às vezes a gente tem que adaptar, né? Então a gente vai pro próximo passo. Aqui na reta, eu coloco na reta. Você que gosta de fazer no zigue-zague, fazer o primeiro passo, depois rebater no zigue-zague, amém, né? Mas eu gosto de fazer na reta, porque no zigue-zague você não consegue deixar só o biquinho, a amostra. Olha que coisa gotosa. Tá vendo, gente? Tá vendo o biquinho? Ai, que lindinho. É lindo. Então, na zigue-zague você não consegue fazer a coisa perfeita. Aí, o que é que eu fiz aqui? Peguei minha fita métrica, coloquei na agulha, baixei minha agulha, coloquei ela lá. E marquei seis centímetros, né? Da agulha até aqui, seis centímetros. E marquei mais um e meio. Um e meio, né? Aí é critério. Se você quiser puxar um, você puxa. Se você quiser também puxar dois, você puxa. É porque eu não gosto de peça muito franzida. Aí, o que é que eu faço? Eu pego aqui, vou colocar primeiro na cintura. Eu não vou ensinar a calcinha toda. Vou fazer só um processo. Os outros é igual. Aí, eu pego minha calcinha com o direito pra cima. Pego o meu biquinho. Esse biquinho aqui fica pro lado de dentro. Porque depois a gente vai dobrar pra ele poder ficar pra fora. Aí, eu coloco aqui, mais ou menos. Ó. Passando da costura um meio centímetro, mais ou menos. Um centímetro. Aí, eu vou posicionar a minha agulha abaixo do biquinho um pouquinho. Ó. E vou iniciar, dou um retrocesso. Com a agulha lá dentro, eu venho aqui. Deixo o elástico reto até a numeração 6. Até o 6, eu deixo ele reto, sem puxar nada. Aí, posiciono a minha unha em cima da marcação 6. E puxo o elástico até o 7,5. Só o elástico. Só o elástico. Tecido, não. Então, eu posiciono até o 6 e puxo até o 7,5. Quem me ensinou essa dica maravilhosa foi Milena. Lá do meu grupo. Porque ela faz essa calcinha. Ela só trabalha com serrinha. Então, ela passou uma dica maravilhosa. Obrigada, Milena. Mesmo processo. Agulha dentro. Puxa até o 6. Normal. E aí, vai do 6 até o 7,5. Baixa. E aí, você agora segura firme. E puxa o seu elástico e o seu tecido junto. E costura. Chegando aqui, é o mesmo processo. Aí, você vai fazer esse processo ao redor da calcinha inteira. Segurou. Puxou. Até o 6, sem puxar. Puxa até o 7,5. Puxa o tecido e elástico. E costura. Mesmo processo. Ó. Puxa. Aqui. Ele vai ficar assim, ó. Um leve franzido. Querendo franzir, mas não franzido. É. Por aí mesmo. Aí, depois a gente vai virar pra rebater. Tá vendo? Pra ficar gotoso. E fica gotoso. E só o biquinho mostrando. Olha como é uma gotosa. Pronto. Agora eu vou fazer. Terminar na cintura. Passar nas pernas. E encontro vocês daqui a pouco na Três Pontinhos. Meninas, eu não ia mostrar não, mas tô chegando aqui no final, pra mostrar pra vocês como que eu faço quando vai chegando no final. Aqui eu continuo puxando aqui no 6, e aí eu puxo até o 7,5, como eu expliquei. Puxo os dois, tecido e elástico. Quando chegar aqui, onde eu iniciei, eu deixo a agulha dentro, rodo e dou um retrocesso aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer o meu acabamento. E agora eu já corto o excesso. Tá bom? Ficando assim. Clarei, Jennifer. Aí. Tá vendo? Que agora depois eu vou... Deixa focar. Focou. Tá vendo? Ficando assim. Aí depois eu vou dobrar pra rebater. Ok? Meninas, aqui na Três Pontinhos, tá vendo? Ela fica assim, né? Tá vendo que não... É só mesmo um leve franzido. Não é aquela peça que fica franzida, não. Aí se tiver alguma rebarba, você sempre olha, tá vendo? Eu faço o possível pra não deixar muito excesso, pra que eu não gosto de tá recortando. Aí eu vou rebater agora a cintura pra vocês verem. E aí a gente já vai lá pra mesa pra ver o final. Tá bom? O dia não clarei aí, porque já tá de noite. Eu não tive tempo de gravar vídeo mais cedo hoje. Pronto. Eu dobrei. Vou posicionar aqui agora. Na Três Pontinhos. Vou iniciar. Deixo minha agulha dentro. Aí agora eu deixo aqui minha peça lisa. Seguro aqui. Ainda mais quando tem costura. Você tem que segurar pra você dar uma ajudada. Né? É a hora que você vai, né? Seu zigue-zague que tem que pegar em cima do elástico e no tecido. Vai dando a força aí. Ó. Deixa a agulha dentro. Vai esticando seu tecido. Segura cá atrás. Quebrou minha linha. Por que que nós desmancha? A vozinha. Meninas, a minha linha quebrou. Eu desmanchei porque eu não suporto emenda. Emenda não é coisa de profissional. Muito menos de zigue-zague. Porque você nunca vai conseguir. É. Deixar ela. É. Certinha em cima da outra. A reta você ainda consegue. Mas a zigue-zague não. Então aqui. Deixa sua agulha dentro. Vai fazendo o mesmo processo. Vai devagar. Ó. Deixa a agulha dentro. Deixa seu tecido lisinho. Ó. Ó. Não arrebenta não, Lu, você fazendo a primeira costura na reta? Não. Se você puxar. O tecido junto com o elástico não arrebenta, viu? Não arrebenta. O negócio é na... O segredo é o puxar do elástico com o tecido. Tá bom? Não arrebenta de jeito nenhum. E aqui você tenta manter o mais reto possível, viu? Pra que o seu... Sua três pontinha aí, ou seu zigue-zague, mantenha a mesma direção. Aqui a gente já tá chegando aqui no final. Ó. Quando chegar na costura onde você reiniciou, iniciou, você vai parar e ela vai costurar três pontinhos no mesmo lugar, ó. Isso é o nosso arremate. Prontinho. Agora eu vou rebater as pernas. Ó, você vê que coisa mais egotosa. Foca aí, gente. Ó, esse coisa mais egotosa. Tá gotosa? Tá gotosa. Pois é, vou bater nas pernas agora e a gente vai lá na mesa. Amores, ó esse coisa mais egotosa. Ó esse aqui que tem mais bonito. Ó, que coisa mais linda. Tá vendo? Não ficou... Ficou na medida certa. Você fazendo o truquezinho do... É... Do elástico pra você ver o quanto você precisa aumentar. Ele não altera a cava, não altera a altura. Viu? Vou mostrar as costas. Ó. Linda, maravilhosa. Mostrando o biquinho. Mostra. Foca o bico, Jennifer. Ó esse coisa egotóis. Tá vendo? O biquinho. Ó. Só mostrando o biquinho. Tá vendo? Então... Ou seja... Ah, Lu, eu... Não tenho galoneira, eu não vou fazer não. Você pode fazer sim. Na sua máquina doméstica, na sua zigue-zague, na sua três pontinho. E fica uma peça maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Onde você chegar, você vende. Porque tá bem feita. Está bem acabada. Olha aqui porque eu gosto da reta também. Tá vendo? Foca, Jennifer. Ó, a costura passa na beiradinha. Não fica aquele tanto de costura. Depois você volta rebatendo aí. Fica uma coisa feia. Eu não gosto. Tem quem faz. Quem gosta. Mas eu não gosto, né? Vocês sabem que meu acabamento é perfeito. Então, pra mim, acabamento é tudo. Né, Jennifer? É tudo. Então, tá aqui na máquina doméstica pra vocês que sempre tá me pedindo. Eu lembrei de vocês. E meu beijo hoje vai pro estado de Goiás. Que chique. Vai pra todas as guerreiras de Goiás e região. Minha amiga Luciana. Beijo, Lu. Lu mora no Rio Verde. Mas é em Goiás. Lulu também. Que tem uma confecção de moda íntima aí. Beijo, Lulu. Então, pra todas as guerreiras aí de Goiás. E curta, comente. Fala o que vocês acharam do meu primeiro vídeo na máquina doméstica. Compartilhe, comente, se inscreva. Deixe seu comentário aí, seu like. Daqui a pouco eu tô aí vendo os comentários de vocês. Beijo.